Sexto domingo do tempo comum A felicidade Todos querem ser felizes O próprio Deus põe no coração do homem um desejo íntimo de felicidade Mas o mundo confunde felicidade com a segurança da riqueza, do prazer, do poder, do susto Do sucesso, da fama Então, para discernir o caminho da felicidade, a liturgia nos mostra dois caminhos Um leva a realização plena e o outro leva a decepção Jeremias capítulo 17 diz Infeliz o homem que confia no homem Não convém buscar a segurança só em propostas humanas Nem confiar demais nas pessoas Nem em nós E cair na autossuficiência Não confiar demais nas coisas E ter frustrações O caminho certo é este Feliz o homem que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor É como a árvore plantada à beira da torrente Nunca deixa de dar frutos Só Deus é a fonte segura de felicidade e de vida plena O Salmo 1º confirma É feliz quem a Deus se confia Na primeira carta aos Coríntios capítulo 15 Paulo diz que é feliz quem põe a esperança no Cristo ressuscitado A ressurreição dá sentido a nossa vida e a nossa fé E a garantia de nossa ressurreição Em Lucas capítulo 6 Jesus aponta a felicidade nas bem-aventuranças Lucas indica quatro bem-aventuranças e quatro advertências Para o mundo feliz é quem tem dinheiro e poder Para Jesus feliz é o pobre que tem Deus como sua riqueza E maldito é o ganancioso que se apega em seus bens As bem-aventuranças Bem-aventurados vós os pobres Pois vós é o reino de Deus Os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus Não puseram a sua segurança nos bens materiais Eles são felizes Para eles chegou o reino de Deus Bem-aventurados vós que tendes fome Que chorais Que sois perseguidos A bem-aventurança vai além da pobreza O fome Das lágrimas ou perseguição Pois a vinda do reino Transforma tais situações De dor em amor Que transformam As maldições Ai de vós Ricos Fartos Elogiados Que rides Quem tem o coração orgulhoso E autossuficiente E autossuficiente Se põe Numa situação Mas apelo Mas apelo Alerta Para deixar o egoísmo E a injustiça Senão Se não Fazem a opção de não entrarem no reino Que Jesus Que Jesus propõe A felicidade depende De onde aposta A nossa segurança Em Deus Ou em amigos influentes Em Deus Ou no dinheiro da poupança Em Deus Ou em bens materiais que possuímos Em Deus Ou no poder que exercemos Em Deus Ou na posição social Que ocupamos Em Deus Ou no luxo e conforto Que construímos Em Deus Ou nos elogios E homenagens Que recebemos Só Deus Pode saciar Plenamente A nossa fome De felicidade Feliz Não é Quem possui Os tesouros Da terra Feliz É quem Faz de Deus O seu verdadeiro Tesouro E que Deus Abençoe a todos Que nos acompanhem Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém